Olá, hoje é quinta-feira, com tipo, parece terça-feira, né, Diogo Bote, vou já quebrar protocolo. Essa semana aí tá algo, né? Situação complicada. Tô botando foto no arquivo de informativo lá na quarta. É, também tá tudo errado. Mas enfim, hoje é quinta, pós-jogo do Grêmio. E eu acho que, se bobear, ainda estão chutando pênalti. Não, já não basta o jogo ser ruim, né, os pênaltis, vai pra pênalti ainda, né. Jogo ruim não pode ir pra pênalti, tem que liquidar nos 90 minutos. E aí os pênaltis é aquele negócio horroroso, assim, né. A gente parecia colégio, né, a gente do colégio, a gente fazia os gols, pelo menos, né, botava um bico no meio do gol, fazia. Mas realmente, o Grêmio acabou classificando na Copa do Brasil, perdeu no tempo normal por 1x0, mesmo resultado que tinha conseguido lá no Paraná, com a vitória fora de casa, não adiantou de nada a vantagem gremista. Foi a estreia do Porta Lupe, mas aí com essa vantagem do Atlético Paranaense no tempo normal, o jogo foi para os pênaltis e aí, aquela questão horrorosa aí de 16 cobranças, né. 16 cobranças. 16 cobranças, 4x3. Quando tu diz assim, teve 16 cobranças de pênaltis em uma partida de futebol, você imagina, né, gol, 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 até que é um, vai errar, né, tio. Ali é o contrário, né, erra, 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 até que um acerta. Exatamente, realmente, foi bastante complicado ali. Eu acho que pesou a questão da pressão, principalmente do pé dos jogadores ali. O Atlético Paranaense teve a chance de classificar. O Everton acabou se metendo na frente do jogador, aí que, como é que é? Se consagra, né, aquele negócio que diz assim. O Grêmio foi bater, bateu na mão do Marcelo Gray, depois o Grêmio acabou conseguindo a classificação num erro do Paulo André, que botou na travessão, tá tremendo até agora a trave lá da arena. E aí o Grêmio conseguiu a vaga para as quartas de final, lembrando que amanhã é o sorteio aí na definição. A gente achou que ia ser um Grenal, podia ser por causa do chaveamento e tudo mais, mas amanhã a CBF sorteia os confrontos aí com os oito já definidos, das oito equipes. É isso aí. E o Marcelo Gray errou, então, quando levou o gol, a gente vai vir em seguida esse gol, ele erra, e depois a imprensa já está consagrando ele, porque defendeu uma série de pênaltis, mas eu não sei, já nem sei, depois de tantos pênaltis chutados, se é mérito do Marcelo Gray ou se o pessoal do Atlético também não conseguiu chutar aquela bola. Na verdade, pênalti é obrigação do cobrador, né? Quando o goleiro pega, é mérito do goleiro, não tem, né? Mas realmente, ele pegou muitos pênaltis, assim como o próprio Everton também pegou vários pênaltis aí, mas o Marcelo Gray, após a partida, já deu uma entrevista, já dizendo que não sabe se fica, já deixou o futuro dele aberto no Grêmio, aquele papo todo assim de que, de repente, poderia estar vendo até o final de temporada aí para buscar o Novos Ares e tal, o Marcelo Gray está há 13 anos no Grêmio, muitos desses anos como reserva até, na fila, em vários goleiros que passaram pelo Tricolor, o certo é que o Marcelo Gray falhou, é verdade, o tempo normal, botou a bola no pé do André Lima, que abriu o placar, mas nos pênaltis, sim, foi dele a responsabilidade de colocar o Grêmio nessas quartas de final. Está batendo culpa, né? Não sei se está batendo culpa, eu acho que é mais a questão da pressão do torcedor, um aumento vivido pelo Grêmio, apesar da classificação, isso não alivia, já são oito jogos sem vitória, então eu acho que tem uma série de fatores aí que desgasta, né? Eu acho que há muito tempo, assim, a gente vê o próprio Rogério Senne, que fez carreira gigante lá no São Paulo, ficou muitos anos como titular, ganhou tudo que é título que podia ganhar, eu acho que isso também influencia a falta de títulos, né? O Sargoui tem uma carreira que não dá para dizer vitoriosa em função disso, é um jogador que chegou à seleção brasileira, tem a sua qualidade, já mostrou isso, mas a falta de títulos, eu acho que faz esse anseio cada vez maior, né? Quando tu pega um problema, assim, uma série de jogos ruins, com maus resultados, com o torcedor vaiando, o Henrique Almeida mandando o pessoal naquele lugar, na saída de campo, então cria-se um fator aí que possa ter, os jogadores começam a ver, assim, a questão de saída do Grêmio como uma possibilidade. E o Marcelo Agui, por estar há muito tempo, talvez isso esteja mais evidente nele, por já ter vivido tudo aquilo, bons e maus momentos, então talvez por esse pensamento ele possa estar vendo, sim, de repente tentar uma outra oportunidade, alguma coisa assim, ou abrir portas mesmo para uma proposta de exteriores, tudo mais, coisa que ainda não recebeu, né? Muito bem, vamos ver agora o gol do Atlético, que levou a esta série bizarra, talvez a mais bizarra do ano, de pênaltis que a gente pôde assistir no futebol brasileiro, pelo menos futebol profissional. A produção deve conseguir esses pênaltis, não só os certos, né? O melhor de todos são os errados, porque é piada, é coisa de cena de três patetas, o Gordo e o Magro, enfim, aqueles... Tem pênalti bem batido, defendido, mas tem uns também que, pelo amor de Deus, o Zagrebio Atlético-Pranense botou uma bola, como tu falaste, está voando até agora. É, foi, quebrou o telhado da Arena, né? É, foi, quebrou o telhado da Arena. É, foi, quebrou o telhado da Arena. É, foi, quebrou o telhado da Arena. E, foi, quebrou o telhado da Arena. O que é isso? 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 O Anderson, o Anderson, ele não deixou de jogar, né? Ele não esqueceu como é que se joga a bola. Ele tem uma qualidade de passe indiscutível, ele tem bom lançamento, ele tem boa visão de jogo. O problema é aquele arrastamento em campo, assim, né? Aquela coisa pouco sem vontade, né? Mas ele não deixou de jogar a bola. O corpo pesa, né? Também o corpo pesa. O rapaz já não é mais um guri. O corpo pesa. 27 anos não é mais guri. Não, não é. Nós que não somos mais guri. O corpo pesa, né? Eu acho que vai ter que ter muita questão da cobertura, tanto do Fabinho como do Fernando Bob, no setor esquerdo de defesa. Então é um Inter diferente aí, com aposta nos cascudos, vamos dizer assim, para, além de confirmar a classificação, quem sabe o Inter tentar uma nova fórmula aí para buscar esse Brasileirão para fugir do rebaixamento. Lembrando que no final de semana tem confronto complicadíssimo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. O Inter precisa mais do que um bom futebol, precisa de um ânimo redobrado, porque pega o Atlético Mineiro, o Atlético não pode perder, porque se perder, Flamengo e Palmeiras vão se distanciar na liderança, e aí já se foi o título do Atlético. Ambos, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, jogam em casa no final de semana. O Palmeiras recebe o Coritiba, para botar três pontos já para o Palmeiras, e o Flamengo frente ao Cruzeiro. Jogo cascudo, jogo ruim para o Flamengo, mas é um jogo que o Flamengo está escolhendo de vencer. Vamos escolher os do Palmeiras lá, bota no jogo. Já botei. Palmeiras e Atlético Mineiro botei. Pô, Diogo, vai lá. Não dá, né? Fazer o quê? Dei que pelo menos na expectativa de dar certo, só botei o Robinho. É, não precisa mais, né? Já chega, é o cara que faz gol. Nós vamos voltar na sexta-feira, vamos falar sobre esse jogo do Internacional. Provavelmente, não pode mais pôr a mão no fogo, como o Diogo disse. Deve passar pela Copa do Brasil, e aí a gente já deve trazer os confrontos. Exatamente, os confrontos vão ser feitos de tarde lá na CBF, então já tem a definição aí dos adversários. Quem sabe um granal, né? Podia Internacional e Juventude passar hoje, aí nós temos três gaúchos. Aí sim, entre os oito, aí é inédito. É, já que no Campeonato Brasileiro tá feia a coisa. Nós voltamos na sexta-feira. Fique bem, até mais. Um abraço. Um abraço.